Opa gente, começando uma série de vídeos bem básicos sobre o Simfig Studio e animação de modo geral. A ideia é ter algo bem passo a passo, tipo pegando na mão mesmo. Muita gente reclama que o Simfig é uma ferramenta de difícil aprendizagem, então vamos tirar essa imagem da cabeça. Já curte o vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ativa também as notificações clicando no sininho, assim você fica sabendo sempre que a gente postar um vídeo. Compartilha também se você gostar, isso ajuda demais no trabalho. Eu estou usando a versão 1.2.1 do Simfig via AppImage. Bom, a interface do Simfig Studio quando carregada é a padrão. Existem dois outros modelos de espaço de trabalho e você pode alternar entre eles no menu janela, opção espaços de trabalho. Lá você encontra uma interface configurada para animação e outra para composição. No modelo padrão você vai encontrar três grupos de painéis e uma janela de edição. Na esquerda temos a barra de ferramentas, na direita painéis para camadas, opções das ferramentas e configuração de tela. Na parte inferior temos a linha do tempo e um painel de propriedades. Ao centro e ocupando a maior parte da tela temos a janela de edição. O tamanho padrão de um documento no Simfig é de 480x270 com um FPS de 24. Isso é bem fácil de ser modificado e veremos o procedimento nos próximos vídeos. Para o exemplo de hoje esse tamanho de tela está bem legal. Vamos ver como desenhar com o Simfig Studio e animar o objeto desenhado. Para desenhar basta clicar sobre uma ferramenta de desenho e depois clicar e arrastar na tela de edição. Vamos desenhar uma elipse. Depois de desenhada clique sobre a ferramenta seta, a ferramenta transformar. Vamos mudar a cor de preenchimento que é branca por padrão. Para fazer isso clique sobre a opção cor de preenchimento na caixa de cores e escolha uma nova cor. Para aplicar clique sobre a ferramenta de preenchimento, o balde de tinta e depois clique dentro da elipse. Volte para a ferramenta seta. O ponto verde no centro da elipse é chamado de alça de posição. Podemos então clicar sobre ele e arrastar a elipse para qualquer posição desejada. No nosso caso o canto inferior esquerdo. Com o desenho em posição vamos agora animá-lo. Para fazer isso precisamos ligar o modo de animação. Fazemos isso clicando no ícone representado por um boneco na cor verde. Depois do clique, a tela de edição fica com um contorno vermelho, indicando o processo de animação. Para animar, além de mudar a posição de um objeto, devemos também mudar o tempo em que a mudança de posição ocorre. Na caixa tempo atual, digite 24. Assim estamos nos movendo um segundo na linha do tempo da nossa animação. Tecle Enter para confirmar. Mude para o painel quadro-chave e clique no botão adicionar novo quadro-chave, localizado na base do painel e representado por um sinal de edição. Pronto, agora vamos mudar a posição da elipse da esquerda para a direita. Clique sobre a alça de posição para mover a elipse. Com a mudança de posição concluída, temos no tempo 1 a elipse no lado esquerdo da tela e no tempo 24 a elipse no lado direito da tela. O Simfig cuida da interpolação, movendo de forma proporcional a elipse pela tela no intervalo de tempo. Para ver o resultado, clique no botão buscar começo para ir ao primeiro frame e depois no play para ver a animação. Esse é o processo básico de animação com o Simfig. Ele permite, por exemplo, que você crie uma transição de cores entre os objetos. Como dever de casa, experimente mudar a cor de uma das elipses. Diz aí nos comentários se o vídeo ajudou você a entender melhor o processo de animação com o Simfig Studio. Beleza? Até mais, gente! É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!